E a chuva está bem abaixo do esperado nesta época do ano na capital, mas lá na Marginal Botafogo o estado é de alerta para o risco de alagamentos. Amanhã alguns acessos à avenida vão ser bloqueados para um simulado de segurança. O objetivo do simulado é preparar uma ação rápida e conjunta das Defesa Civis Municipal e Estadual, SMT e Guarda Civil para atuar em dias de intensa chuva, quando outros episódios de alagamento na Marginal Botafogo podem acontecer. Se vier uma chuva de 80 milímetros, há um risco sim de alagamentos, porque tem o Correio Botafogo que recebe várias águas de vários setores, recebe água aqui da parte do setor leste universitário que passa pelo lado do viaduto e cai na Marginal, provoca um alagamento intenso. Há o risco desses carros boiarem, há o risco também de serem dragados para dentro do canal. Então esse trabalho é importante, porque a gente vai ter uma dinâmica para saber como resolver e como tirar esses veículos que vai estar preso no alagamento e desviar esse trânsito sem causar tanto transtorno para toda a sociedade. A operação acontece às 10 da manhã deste sábado e deve terminar em 30 minutos. Serão fechados sete pontos de acesso à Marginal Botafogo entre a avenida Goiás Norte e a rua 224 no setor leste universitário. Somente os veículos que já estão dentro da Marginal continuando seu acesso normalmente, após disso ela vai ser interditada por 5 minutos e onde vai ser feita a avaliação para todas as equipes, qual o impacto desse trabalho que foi feito aqui na Marginal e como que vai ser esse trânsito em volta aqui da região. Goiás possui mais de 400 áreas de risco em período chuvoso, que estão sendo monitoradas pela Defesa Civil. O grande problema que a gente tem nas áreas de risco é que as pessoas que vivem lá, elas não têm a percepção do risco que elas correm. Então é muito comum a pessoa estar ali e ela não entender que ela está em uma área de risco, que a água às vezes está subindo. Então, perceber que a chuva está forte, que está durando um período maior do que o normal, entre em contato com o número de emergência do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, que a gente vai tentar apoiar essas pessoas. Obrigado. Obrigado.